E aí gente, tudo bem? Aqui é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plane Crazy, não, Plane Crazy, isso mesmo. E galera, vocês sabem porque a gente tá aqui, né galera, pra bugar tudo, pra zoar tudo, pra descobrir os limites da física desse jogo novamente. E hoje galera, eu queria testar algumas peças novas, no último vídeo a gente fez o nosso lindo banquinho de hélio que nos levou para lugares absurdos, eu nunca buguei tanto o Roblox como no último vídeo, se você não viu, eu não vou lembrar o nome dele, eu que fiz, mas eu não lembro o nome do meu próprio vídeo, mas é o mais bugante de todos, tá? Uma coisa assim o título, e é com esse pequeno banquinho da destruição que levou a gente para lugares tão altos, tão absurdos, que até o céu do jogo inteiro bugou, foi muito doido. E hoje, gente, eu quero testar outras peças, porque eu acho que tem muito potencial aí pra bugar mais coisas ainda, galera. Então, uma das coisas que eu tinha visto era isso daqui, galera, esta peça, que eu quero testar ela agora, porque ela é um motor. E se você assiste muitos meus vídeos, você sabe que eu tenho uma série, eu jogava muito outro jogo do Roblox, que tinha a matéria vermelha, que era basicamente um motor, e ele rodava em cima de outro motor, e os dois rodavam daí no dobro da velocidade, e eu descobri que se eu fizesse vários desses um em cima do outro, o jogo começava a rodar um negócio tão rápido que bugava tudo. E é isso que eu quero tentar fazer aqui hoje, eu espero, né, vamos começar tentando com isso, se não der certo a gente tenta outras coisas, e vamos assim indo. Então, bem, eu botei o motor ali, não entendi muito bem como é que ele funcionou, deixa eu botar umas luzes do lado, porque tá tudo escuro. Esse jogo, sempre que eu entro, tá de noite, eu acho um saco isso. Então, a gente bota uns blocos de luz aqui, que são iluminados, e vamos botar mais um motor em cima do motor, essa que era a pira inteira da matéria vermelha. Olha só, vamos ver o que acontece quando a gente dá play. Os motores giram. Ah, é, eu acho que a gente tem que configurar o que vai fazer o motor girar, acho que eles não estão girando ainda, porque eu não coisei, eu não configurei eles pra girar. Nossa, eu posso escalar os motores, interessante. Aqui, ó, velocidade 20, e no máximo, né, ok. F e R, que mexe os motores, galera. Com licença, João. Então, vamos botar os motores na velocidade máxima deles, né, pra já garantir que a gente vai ver coisas rodando super rápido. E vamos deixar nosso banco em cima dos motores, pra gente sentir, assim a gente vai sentir bem a velocidade que você vai estar rodando, porque a gente vai estar rodando também. Então, não, não, tira, tira, tira esse negócio, deixa eu, eu quero o main pilot seat ali, isso, botei o errado, pronto. Tem um cara rodando já muito, ele não, ele está sendo afetado pelos motores, eu nem liguei os motores ainda. Ok, liguei os motores, galera. Era FR, né, então vamos, uou, 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 tá rodando. Galera, tá rodando, mas a gente tem que fazer uma base pra prender isso, né. Isso, eu acho que a gente usa uma parada chamada anchor, que eu tinha visto aqui, que era pra ser uma coisa que prendesse, aqui ó, anchored block. Se eu não me engano, esse bloco que eu nunca usei, é pra ser um bloco completamente preso, na realidade, ele nunca vai se mexer. Então, se a gente roda, a gente vai... O bloco não fez nada, a gente continua voando por aí, mas com um bloco a mais. Cara, tá rodando bastante isso aqui. Senti potencial, hein, galera. Tô sentindo potencial no que tá rodando... Nossa, o cara desmaiou. Desmaiou. Foi muita, foi muita emoção ver o caso... Nossa, foi emoção demais, que ele tá caindo em cima de mim. Ok, deixa eu colocar outra coisa aqui. Desconnector, magnet, rope. Dá pra botar uma corda? Uou, é uma corda mesmo? O que que essa corda faz? Spring. Uma mola. Caranca, caranca, galera. É, F. F faz a mola... O que que acontece? Meu, deixa eu testar isso, eu fiquei curioso agora. Uou! Que legal. A mola super funciona igual uma mola. Que massa, mas não é isso que a gente tem que fazer agora. Eu posso ficar muito tempo zoando com as coisas, mas a gente sabe que tem molas agora. Vamos fazer... Vamos pegar um bloco gigante que prenda a gente no chão. E é isso. Eu tô de cara que não funcionou aquele bloco que é pra ser o anchor. Eu acho que é pra... É um bloco, tipo, literalmente uma âncora, tipo, pra água, será? Deixa eu fazer um teste, deixa eu... Colocar vários. Vamos ver o que acontece. Nossa, olha... Olha o veículo que o cara fez ali. Olha as pessoas simplesmente desmaiando aqui. Eu vou botar mais um pezinho aqui em cada bloco, pra gente ficar preso no chão. Aqui, já temos bastantes inscritos observando as peripécias, as ciências que estamos fazendo aqui. Aí, galera, ó. Estamos rodando. O bloco que era pra ser preso não fica preso, mas ali pelo menos... É... Não estamos mais virando, né? E a gente roda bem rápido mesmo. Ou seja, galera... Tem muito potencial aí pra gente usar esses motores. Podemos fazer muitas coisas. A gente pode até tentar fazer uma transmissão de verdade, pra deixar a parada mais rápida ainda. Não sei se é possível, na verdade. Não sei se ia dar. Mas... As leis da física estão aí e a gente pode testar. Tem algum bloco que seja, tipo, pesado? Do mesmo jeito que tem o... Alien Blocks? O que é isso? Skies? O que é pra ser Skies? Será que... Eles são, tipo, coisas que deslizam por aí? Eu não sei, galera. Tô só botando uns blocos aqui, pra gente fazer uma loucura. Paint Block. Half Block. Ah, isso aqui é bonito pra gente deixar... Vamos fazer uma paradinha bonita? Vamos fazer um edge aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou fazer, pela primeira vez, uma coisa bonita nesse jogo aqui. Olha lá. Vamos fazer uma forma geométrica aqui. Pronto. Essa vai ser a base do nosso bloco rotatório da destruição. Porque a gente vai... Vai ser muito doido o que a gente vai fazer aí. Eu espero. Ah, bota umas bolinhas aqui. Não sei por quê. Né? Pode ser bonito. E agora a gente coloca mais motores. Aliás, suspensão, desconector... É, eu acho que... Ah, esse desconector é interessante. A gente podia botar ali embaixo e soltar a gente, depois de rodar tanto, né? E ver se acontece alguma coisa. Eu achei uma boa ideia, galera. Então, eu vou pegar esse desconector aqui. A gente vai colocar ele aqui embaixo. Como é que ele funciona? Assim. Tá certo? Qual que é a orientação que tem que estar isso aqui? Assim. Parece um motor. Mas eu acho que... Se eu entendi o que ele é... Ah, aperta G, a gente... Isso aqui vai ser soltado. Então, a gente apaga esse banco. O cara tá sentado em cima. E vamos colocar mais motores, galera. E aí que o negócio vai começar a ficar louco. Vamos botar mais vários motores assim. Eita, botei... O que acontece com esses motores duplos assim? O que será que vai acontecer com esses motores? Deixa eu fazer um teste, galera. Quero saber agora. Nossa, o banco tá de ponta cabeça. Aqui, ó. Se a gente... Eu vou rodar junto... Uou. É, realmente... A gente tá rodando bem rápido mesmo. Mas eu tenho que aumentar mais ainda a velocidade dos motores. Não adiantou nada esses motores ali da frente. Não bugaram nada. Então, se não bugou, pode sair daí. E vou botar mais motores antes de configurar eles. Infelizmente, eu vou ter que... Pra cada motor... Eu vou ter que ir ali... E fazer eles ficarem mais fortes. Esse cara vai levar um motor na cara ali. Eu sem querer mudei a orientação deles. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Ok. Acho que esse tanto já tá bom pra gente fazer um teste. E agora eu vou... Fazer cada motor que tem aqui ficar super rápido. Porque é necessário, galera. Necessário. 20. Esse aqui vai ser 20 também. Esse aqui... E o torque também tem que ser alto. Por quê? Não sei. Porque tem que ser, né? Aí, meu Deus. Só que vai ter que fazer isso pra cada motor. Olha que chatice, galera. Pera aí. Ele tá salvando ou não? Ah, não. Tá sim. Ok. Esse aqui. Beleza. Esse aqui também. Não, esse aqui é o que eu tapo. Esse daqui. Infelizmente, não dá pra fazer igual na matéria vermelha. Que a gente só copiava o motor. Se desse pra dar um Ctrl-C, Ctrl-V, já... Ah, tem um copy aqui. Eu posso fazer o que eu tô... Imagina o que eu posso fazer? Pera aí. É, fazer isso. Posso. É. Aumenta um pouquinho a velocidade que eu posso melhorar os motores. Nossa, eu super falando, o Ctrl-C, Ctrl-V tinha literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V ali. Ok, galera. Vamos testar. É pra estar um pouquinho mais rápido agora. Uou! 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 Onde eu tô? Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô... O quê? Eu cuspei no meu microfone inteiro, galera. Oh, meu Deus do céu. Cara, por que eu tô... Se eu rodar de novo? Não, eu fui desconectado. Apertei G. Gente! O que foi isso? Eu não tava esperando, galera. Eu não tava... Não, 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 não. Pera aí. Me vê um vermelho. Porque, galera... Nós encontramos... A matéria vermelha... Do Roblox... Em outro jogo, galera. Em outro joguinho do Roblox. Ah, meu Deus. Eu tô muito feliz. Olha só. Eu tô até pintando de vermelho. Porque a gente tem que fazer... Temos que honrar a matéria vermelha, galera. Ah, e umas bolinhas... Coloridas, porque... Né, galera? A gente tá fazendo ciência, mas a gente não precisa ficar sem colocar coisas bonitas aí. Aí, pronto. Caramba, a gente rodou muito. Vou dar só um toquinho. Ó, só um toquinho. E eu vou... Eu vou apertar G dessa vez. P.I. Ó, daí eu saí rodando. Eu tô... Tô rodando mais ainda. É, se eu aperto G, eu sou lançado. Beleza. A gente tem, então, basicamente, um botão de pânico. Caso as coisas deem errado. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E vamos rodar mais uma vez, total. Tem gente na matéria vermelha. Cuidado, pessoas... Ué? Ah? Uou! Olha isso! Nossa, explode! Explode. Morri. Fui... Eu fui sumido. Cara, o negócio explode. Isso é muito bom. Eu não tava esperando... Nossa. Galera. O que aconteceu comigo? Por que que eu sou o Homem da Neve? Por que que eu sou um... Cara, eu fui apagado de todas as minhas características físicas. Eu fui... Nossa, aquele cara tá... Tá em apuros. Aí, ó. Aê! Voltei a ser quem eu sou! E é engraçado que eu saio voando de um jeito muito bizarro. Vocês perceberam que, tipo... Eu não... Eu não caio. Parece que eu fico sem gravidade. Sei lá. Ih, cadê minha coisa? Cadê? Cadê? Cadê minhas coisas? Ah, tá. Volta. Isso. Tá, a gente precisa... A gente precisa fazer mais coisas com isso, galera. Meu Deus do céu. Isso tá sendo muito legal. Eu não estava imaginando que ia acontecer essas coisas, sabe, galera? Tá, eu vou colocar... Eu vou testar uma coisa, galera. Uma coisa. Eu vou botar alguns blocos de hélio nas pontas aqui, ó. Pra gente ver o que acontece. A gente liga o negócio de rodar voando. O que aconteceria? Vamos descobrir agora. Peraí que não carregou nada. Aê. Eu vou subir? Alguma coisa tá me prendendo. Olha isso! Olha isso, galera. O jogo instantaneamente destrói. Toda... Toda matéria vermelha entra em colapso. Some. Tudo quebra. A gente não sobe. Acho que é por causa dos blocos que eram pra ficar parados. Sei lá. Vamos fazer um teste, galera? Vou fazer assim, ó. Deixa eu botar um desses blocos de hélio aqui, ó. Não precisa ter nada certo. Só pra gente saber. Eu já vou apertar G. Aí, ó. Tamo subindo. Tamo subindo. Iiii. Agora eu vou ligar o negócio. Ah, tamo rodando de boa. De boa, né? Eu tô com a velocidade da luz rodando aqui, mas... Nada de ruim acontece. O que acontece é quando a gente roda e interage com essa parte de baixo aqui. Eu não sei se é pro... Será que é por causa desses blocos mesmo? Esses blocos... Meu, tem porque tem um avião. Quem tá vindo com um avião no meu experimento? Quem tá dentro do meu experimento? Pô, galera. Mas tudo bem, galera. A gente tá aqui pra bugar as coisas mesmo. Não tem problema. Vamos apagar umas coisas aqui que estão... Ah, são as luzes, né? Nossa, o cara não tá bem. Vamos botar mais blocos, galera. Mais blocos. Mais blocos de âncora. Porque parece que eles têm um efeito... Interessante. Não, mentira. Vamos botar corda. Eu quero ver o que essas cordas fazem. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou botar umas cordas... Aqui em cada lado. Tem um avião em cima de mim. E eu vou colocar... Na... Pronto. Tava sendo levado pelo treino de pouso do avião. Cada pontinha da corda vai ter um bloco de âncora. Aqui, até agora eu não entendi muito bem o que que faz. Mas vai ter. Vai ter também um ímã. Não sei se eu devia fazer isso. Mas vai ter um ímã. E a gente vai ligar ele enquanto a gente estiver fazendo as coisas. Porque quanto mais coisa estiver acontecendo... Mais chance da gente entrar em um bug absurdo. E a gente já conseguiu. Esse aqui é o problema. A gente já... Ah, eu pintei um negócio de branco? Tudo bem. É, ó. Vamos... É FR também? Igual de rodar? Maravilha. Maravilha. Copio isso aqui. Vamos colar aqui. Esse jogo é maravilhoso. Ele é feito pra bugar, parece. P. Vamos testar agora o que vai acontecer. Vamos rodar. Nossa. Nossa. Olha que legal. Nossa. Eu dei um só um toquinho. Eu parei de rodar. Eu já parei. Eu só dei um to... Eu tô preso no ar. Galera. O que aconteceu? Olha. Tá preso. O que a gente fez? Tecnologia antigravitacional. Sem hélio. Meu, a gente tá parado no ar. Como assim? Como assim? Deixa eu voltar pro banquinho. E tentar rodar de novo. Porque, gente, a gente tá descobrindo umas coisas muito especiais aqui. Olha. Eu girei e voltou tudo ao normal. Ó, eu dei só um toquinho. Ah, não. Agora eu vou gerar um monte porque a gente vai cair pro infinito. Uou. Uou. Adeus, mundo. Adeus. Lá vamos nós, galera. Olha, já estamos sentindo os efeitos da viagem interdimensional. E o banquinho tá ficando tudo certo no banquinho, ó. Tamo de boas. E eu tô pensando, galera. Será que utilizando o poder do bug da matéria vermelha aqui desse jogo a gente consegue subir, ir mais longe, mais rápido ainda do que usando os blocos de hélio? Eu acho que... Nossa. Eu acho que sim. Só que a gente tem que ir pra cima. Porque como vocês viram, se a gente vai pro lado ou pra baixo, a gente morre. Caramba, tem um trem passando ali. Que demais. Mas não, eu quero... A gente precisa de mais. Precisamos de mais motores. Eu tenho uma ideia. Se a gente botar motores em cima dos imãs e... E daí vai ter mais motores ali e tudo mais. Não, mentira. É, não. Sim, vai ser isso mesmo. Nossa, galera. Vai ser muito... Muito absurdo o que eu vou fazer agora. Não sei se eu tô indo longe demais muito cedo, mas... É necessário, galera. A gente tem que ser ousado pra conseguir descobrir coisas da física. Do Roblox, né? É a vida real também. Mas Deus me livre se alguém tiver que fazer essa vida real. Máquina da morte, né? Ok. E em cima de cada um desses vai ter... Mais... Blocos de âncora. Obviamente. Porque a gente tem que ter alguma coisa pra... Pra bugar, né? Pra fazer o negócio ficar doido. Ah, é. Temos uma... Alguém muito... Muito feliz ali. Querendo interagir com a gente, né? Com um Boeing 747. Que acabou de... Ser massacrado na minha invenção. Olha que bonito. Eu vou até botar uma luzinha ali. É, porque a gente... Olha, tá ficando muito bonitinho. Tô adorando isso aqui. Eu vou até salvar. E olha que eu não salvo as coisas. Nesse jogo aqui. Cadê... Cadê as luzes? Aqui, ó. Olha lá. Luzinha. Luzinha feliz, bonita. A gente tem que fazer os motores ficarem fortes aqui. Vai ser meio tedioso. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Ó, a gente já copia. E só clica e cola, ó. Rapidamente. E a gente... E cara, a gente pode fazer isso aqui infinitamente. Se a gente tiver paciência. Só que eu quero ver o que que vai ser. Porque cada... Desse... Cada motor desse que eu tô colocando dos lados. Tá preso por uma corda. A corda já é uma parada que eu acho que buga. E a gente tá botando com um imã junto. E em cima, mais matéria vermelha. E no meio, uma matéria vermelha gigante. E em cima de tudo isso, eu... Eu vou estar ali sentado. Ou seja, vai... Meu Deus do céu, vai bugar tudo. Aqui é uma pinta de vermelho. Não precisa pintar tão certo. Vai, a galera sabe que é matéria vermelha. Pronto. Ok, galera. Ok. Vamos lá. Estão preparados para descobrir... Um novo... Uma nova... Dimensão. Pois é. Eu, o cara com um sapato na cabeça. E alguém acabou de cair de cima. Vamos testar. É... Vamos lá. Uou. Uou. Tá mais estável, galera. Parece que ele tá mais estável. Quer dizer... Estável, tipo, não... Não bugamos para infinito ainda. Só que eu estou bugando para infinito. Cara, olha, dá pra ver que... A gente tá se soltando do motor. Vocês estão vendo? Tipo, eu tô sendo jogado que nem uma corda, sei lá. Olha isso. Por quê? Nossa! Nossa! É. É, entramos em... Em um momento... Tá, estamos rodando muito aqui, galera. Volta, volta. Volta. Deixa eu salvar isso aí, galera. Eu gostei muito dessa nave. Nossa, pera aí. Tem uma nave... Tem um carro dentro da minha nave. Eu vou rodar com ele ali. Quero ver o que vai acontecer. Cadê o carrinho agora? Ah, tá ali ainda. Olha... Eu apertei F uma vez só ali, galera. Tipo, que é pra dar uma aceleradinha nos motores. E eu já voei pro além. A gente precisa... Precisa fazer alguma coisa... Controlar isso aí. Ah, não. Por que o jogo não me teleportou pra lá? Oh, jogo! Por que você fez isso? Agora eu tô caindo infinitamente. Quase perdi meus braços ali. Vocês viram, né? Ah, foi assim que eu perdi meu braço, então, aquela vez. O que que tá acontecendo comigo, galera? Por que que isso tá acontecendo? Por favor. O jogo... Deixa eu... Olha, eu... Olha, eu... Não usem bugs, crianças. É isso que acontece. Eu vou salvar o jogo. É... Aqui. Cadê o menuzinho de salvar? Aí. Olha, tem vários slots agora. Save. Yes. Tudo que a gente fez ali está salvo. Está salvo, galera. Agora, a gente apaga tudo. Porque eu quero fazer de novo tudo isso. Eu quero fazer uma coisa bem pequenininha. Vou fazer... Um bloco. Como a gente já percebeu... No nosso último... No nosso último... Banquinho que subia com o bloco de hélio. Quanto menor o que a gente fizer... Mais dá certo. Eu vou ver qual que é a potência de um motor, galera. Um. Só um. Porque, às vezes... Nem faz... É... Botar mais não está fazendo diferença. Dá na mesma. Vamos descobrir isso agora. Eu acho que não. Espero que não. Porque daí significa que a gente vai poder bugar mais depois. Então, ó. Um motor só. Vamos rodar. É. Realmente. Essa é a velocidade máxima de um motor. Que é 20. Por vez. E vocês estão vendo que, né? Vira uma coisa bem... Bem... Bem depressiva. Bem triste. Eu não queria estar ali na posição do meu boneco. Mas, se a gente colocar mais motores, vai dar tudo certo. Eu vou colocar... Só mais alguns blocos de... Não. A gente precisa de um grande bloco para prender a gente totalmente no chão, galera. Então, eu vou pegar o bloco mais longo. Não é esse. Também não é esse. Que isso. Aqui. Então, eu estou fazendo uma estrutura aqui para a gente ficar no chão. Mas que não deixe... Não fique tão pesado, sabe? Que se a gente for voar por aí... Né? Sair explodindo pelo mundo. É legal estar... Estar mais leve. A gente sabe que daí a gente vai mais longe. Eu acho, né? A gente vai ter que ir testando tudo isso. Aí. Ok. E agora, né? A gente apaga o nosso motor e faz... Motor não. A gente apaga o nosso banquinho. E agora sim a gente faz os nossos vários motores. Só que agora eu vou fazer... Eles bem longos. Vai ter vários agora. A gente vai fazer... O máximo que der, assim, normal. E depois vai copiando um por um. Vocês podem ver meus ajudantes ali subindo em cima dos motores. Para ver se está tudo certo. Colocando os motores. Não me responsabilizo por qualquer dano. Tanto físico como mental que aconteceu com ninguém que está aqui. Porque a gente está fazendo um grande experimento. Tá. A gente tem... Dá até para calcular. Cada um é 20. 20 de velocidade que ele está colocando ali. Eita. Eu coloquei um motor bugado ali. Impressão minha. Coloquei. Pronto. Alguém se colocou na frente e bugou. Lá fica o banquinho. E luz. Eu preciso de luz. Luz é bom. Bota uma luz atrás do banco. Na verdade eu vou botar em quatro pontos ali. Para a gente ficar completamente balanceado. Depois a gente usa alguma coisa para desbalancear a parada. Meu Deus. Tem um cara com paraquedas ao contrário ali. Gente do céu. Como é que vocês fazem isso? Agora a gente vem aqui. Copia. E cola em cada um. Isso aqui. Paciência galera. Eu sei que vai demorar. Tipo um minuto assim. Que é muito tempo de alguém só copiando e colando coisas. Mas vai dar tudo certo. A gente vai... Vamos ser recompensados com muitos bugs. Opa. Quase. Quase. Descoisei aquele motor ali. Meu. Mas eu estou pensando. Se a gente usou. Acho que foram. Não foi nem dez motores aquela vez. E deu aqueles bugs. Esses absurdos que a gente viu ali. O que vai acontecer nessa torre de motor que a gente está colocando? Vai ser doido hein galera. A gente vai ter que explorar muito mais esses motores. Estou clicando sempre no mesmo faz muito tempo. Vocês estão vendo isso né. Eu me senti um idiota agora. Meu Deus do céu galera. Vou começar dos daqui de cima. Porque eu só estou indo nos motores que eu já cliquei. É que eu não quero perder nenhum. Eu sempre acho que eu estou indo pular um motor ou outro. Quero toda... Todo poder possível. Nossa ficou claro o jogo agora né. Acho que ficou de dia né. Tem um carrinho rodando muito doido ali do lado. Caramba. Já foi tudo? É isso mesmo? Não. Tem mais aqui. Isso podia ficar de outra cor né. Para eu saber quais que já foram colocados na velocidade máxima. Eu tenho medo que tipo um que não esteja na velocidade máxima atrapalhe o de baixo. Beleza galera. Está tudo certo. Finalmente. Vamos aqui colocar a nossa linda matéria vermelha. E agora estamos prontos galera. É agora a hora que estamos esperando a preciosa... Meu Deus. Ok. Eu estou num casulo. Está na hora de ver a matéria vermelha em ação galera. 3, 2, 1. Uou. Que lindo. Gente olha isso. Olha que bonitinho. Não parece toda uma navezinha tipo alien assim. E lá vou eu para o infinito. Mas ó. Vocês viram que o bug foi o mesmo. Mesma velocidade. Mesma. Mesmo tipo de coisa. Então eu estou achando que se a gente colocasse mais motores não ia mudar tanta coisa. Porém. Eu estou achando que se a gente colocasse mais motores tipo do lado assim. A gente ia ter. Ia encontrar coisas más. Ia ter uma. Uma interação. Um do lado do outro. Porque sempre que a gente sai voando bugando. Eu vejo os motores tipo sendo. Levados totalmente para fora de onde eles estão. Então se eu colocar os motores aqui embaixo. Será que eles vão interagir entre si? Vamos descobrir agora. Bugar menos não vai eu imagino. Muito difícil isso acontecer. E aí. Por que que isso está acontecendo? Eu queria. Ok. Acho que no próximo vídeo eu já vou tipo fazer uma máquina só de motores. Ficar tipo meia hora só copiando e colando o motor aqui no máximo deles. Daí eu começo o vídeo assim. A gente não tem que passar por esse momento. Mas faz parte galera. Faz parte. Aqui. Putz, esculpei o negócio sem querer. Não era isso que eu queria. Ok. Não. Ô caramba. Tá, tá, tá. Vamos ver se muda alguma coisa. Já, já, já está melhor. É, alguém, alguém, alguém estava ali de paraquedas, não existe mais. Olha, a gente ainda está aqui. Quero testar uma coisa galera. E se em vez de ter um motor, um último motor ali, tivesse uma corda? O que que ia acontecer? Eu ainda acho que corda tem muito potencial para bugar. Porque ela é muito diferente das outras coisas. Ela funciona de um jeito diferente. Só que eu não consigo nem ver ali em cima o que está acontecendo. Nem consigo colocar nada ali. Acho que eu tenho que apagar mais uns motores ali para poder colocar. Corda. Rope. Aí. E daí a gente coloca uns blocos. Não, bota um bloco de hélio ali. Bota bloco de hélio. Porque daí se soltar, a gente vai estar preso só para o bloco de hélio ali. Mas acho que a gente já vai sair voando ali, não vai? Está preso ou não? Nossa, que triste invenção. Que triste máquina. Olha a minha cara de triste ali, galera. Vamos lá, vamos testar esse negócio. Uou, 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 uou. Deu boa, deu boa. Cadê o meu bloco de hélio? Ah não, tá. Isso aqui é só a corda presa no motor. Que não existe mais. Olha. Está dando boa, galera. A gente está subindo. É, estamos subindo porque a gente está com um bloco de hélio, né? As luzes começam a piscar, né? A primeira coisa que para de funcionar quando a gente está voando pelas dimensões é a luz. É, e agora a gente é só subir. Não, mentira. Nossa velocidade não está aumentando, mesmo com o bloco de hélio ali. E é interessante. Olha como é que fica a corda. Era para a corda estar ligada no motor. Onde foram parar os motores, galera? Aonde estão os motores? Mistério do caramba. Meu, a gente precisa testar mais coisa. Bota umas asas aí. Asas. Eu quero asas. Bem, galera. Para finalizar o vídeo, a gente vai fazer uma coisa muito louca. Eu vou começar a entupir de coisas... Diferentes aqui. Que não eram para... Fazer bem aqui para a nossa nave. Bota os blocos de hélio aqui. Bota os blocos de hélio ali. O que mais que a gente pode colocar? Não, bolinha não. A gente pode botar mais cordas. Só pela felicidade de ter cordas na nossa nave. Está dando uma leve travada já no jogo. Trepto, a câmera. Aqui, vamos fazer... Nossa! Vamos botar uma câmera no motor para a gente saber onde ele está indo. Porque daí a gente pode usar essa câmera remotamente e descobrir onde está o resto das coisas que sumiram. Tem que ter várias câmeras. Aqui, uma pontada para cima. Caramba, galera. Isso vai ser muito legal. Essa câmera aqui vai ser... Essa aqui. Não posso selecionar ela? Não tem uma... Eita, nós. Eu achei que tinha um botão que eu apertasse e que ligava a câmera. Mas, pelo jeito, não é assim. É aqui que eu tenho que apertar? Ah, sim. Beleza, galera. Temos várias câmeras. Elas não estão presas pelo jeito, porque... Whatever. Só vamos. Tá, eu quero a câmera normal primeiro. Essa sou eu. Voando. Tá, essa é uma das câmeras. Eu não sei muito bem onde ela está. Ah, essa é a minha visão normal. Lá vou eu, que nem um balão. Cadê a outra câmera? Aqui, ó. Nossa! Onde está isso? Ó, parece que a gente está voando. A parte de baixo está voando em algum lugar. Nossa, essa parte está parada... O quê? Como é que isso aconteceu? Por que tem uma câmera parada? E onde estão essas câmeras? Eu não estou entendendo mais nada. Era para a gente estar vendo a nossa nave ali, galera. Voando em algum lugar. Será que a gente entrou em uma parada meio quântica, assim? Que a gente só... Será que essa parte só existe quando está sendo observada? Igual aquelas paradas quânticas... Meu Deus, galera. Estou com medo. Deixa eu... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Isso. Bota blocos em volta dessas câmeras. Porque eu acho que elas estão bugando. Elas estão caindo. Sei lá. Vamos testar isso. Sabe o que está bugando? O server está bugando já. A gente está fazendo coisas que o server não está entendendo. Ele não entende muito de física quântica. Ó, temos várias câmeras. Ó, essa câmera... Está diretamente nos motores, beleza? Vamos usar ela. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Sumiu os motores. Mas esse motor em específico, que é onde a câmera está... Está voando em algum lugar aqui do universo. Onde está o resto? Onde está o resto? Eu estou aqui. Também voando em algum lugar do universo. Essa é a minha visão em primeira pessoa. Visão normal. Essa é a visão que era para estar na parte de baixo. É isso mesmo? Nossa! A parte de baixo está aqui ainda! Estava! Gente do céu! Gente do céu! Meu, a gente está fazendo umas coisas absurdas aqui, galera. O que acontece se dá um flip? Flip. Quero me ver normal. Flip, flip. É, galera. Eu estou muito feliz de... Falar para vocês que a gente descobriu a matéria vermelha novamente. Ainda não entendemos como bugar ela do potencial máximo. Mas a gente já viu que teve uma grande reação em usar várias matérias vermelhas juntas. Agora, como a gente vai fazer isso bugar mais ainda, a gente vai ter que fazer em um outro vídeo, galera. Mas esse foi o vídeo do descobrimento da matéria vermelha aqui no Plane Crazy. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Falou!